Para de dizer que você me der longe Se ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sempre quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te inundir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de dizer que você me der longe Se ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sempre quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te inundir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É a voz É a voz Para de brincar com o nosso amor É a voz documentation Estou muito fino